Você na TV, esse é o dia... Não me abandone, não me desespere, que eu não posso ficar... Tá loucão, mano? Tô cantando, irmão. Tá loucão? Não, não, não me desespere, que eu não posso ficar sem você. É fulgado, é fulgado. É legal mesmo. Ó, mais uma, mais uma. Não! Não me abandone... Tá mentirando? O que que foi? Tá me abrindo, pô. Entendeu? Tá tirando? Desculpa, meu. Ficou nervoso por causa de uma... Nada, mano. Mais musiquinha. Calma, desculpa aí. Não, não, não! Não me abandone! Vai na fé aí, você tá nervoso, mano? Não, pode ir então aí. Desculpa aí. Segue seu caminho aí. Beleza, desculpa aí, mano. Segue aí. Bambu de pipa. Ó, vou te soltar aqui, ó. É fulgado, é fulgado, rapaz. É muito fulgado. Marquinhos, o que é o que eu ganho, Valquíria? Vamos rir nessa sexta-feira. Isso, sexta-feira de férias. Pra gente cuidar. Daqui a pouquinho tem segredo também. Tem um segredo. Tá, que aí vamos rir, vamos rir. Oi, quem sou eu? Quem é você? Quem? Adivinha? Não sei. Fá, você me conhece. Claro que não. Não conhece não? Não. Deixa eu ver. Você não conhece não? Olha pra mim. Não conhece não? É você. Mas eu te conheço. Sou louco. Sabe quem é você? Você é louco. Urso Panda. É, urso. Urso Panda. Ô, cara, filma. Para, velho. Para, velho. O diabo do diabo, diabo. Para. Adivinha quem é? Daniel. Hã? Daniel. Não, tá frio, tá frio. Gabriel? Não, mas eu te conheço. É um cara de pau, meu. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço, não. Eu conheço. Sabe quem é você? Quem sou eu? Você é, Saúl. Olha aí, olha aí, ó. Olha quem você é. Urso Panda. Ah, 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 ah. Tá louco de novo. Sensacional. Essa pegadinha. Olha aqui. Calma, mãe. Calma, mãe. Olha aqui, que legal. Calma, calma. 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 Calma, calma.